As interseções agora são as prioridades nas obras de duplicação da PR-445. O objetivo do Departamento de Estradas e Rodagens é liberar trechos interditados para desafogar o trânsito nas marginais. Máquinas, caminhões e trabalhadores estão em ritmo acelerado. No cruzamento da PR-445 com a Avenida Valdemar Spranger, os operários trabalham na conclusão do viaduto, executando a escavação, aterrando o acesso e fazendo a concretagem dos muros de sustentação da passagem. Cerca de 45% do cronograma das obras dos lotes 2 e 3 já foram executados. O investimento total nesta obra é de mais de 100 milhões de reais.